E olha que a polícia teve muito trabalho nas últimas horas, hein? Dá uma olhada nesse giro policial. No Vale do Itajaí, um homem foi morto a tiros em Blumenau. O corpo foi encontrado em uma calçada e apresentava quatro perfurações de arma de fogo. Logo depois, outro homem foi assassinado na Itopava Norte. Ninguém foi preso até o momento. Com esses dois casos, Blumenau chega a 40 homicídios em 2017. Ainda no Vale do Itajaí, as polícias militares civil realizaram uma operação com cães farejadores contra o tráfico de drogas, que resultou na prisão de seis suspeitos em Ituporanga. Foram apreendidos 300 gramas de cocaína e aproximadamente 2 quilos de maconha. No extremo norte do estado, a Polícia Federal prendeu o dono de uma empresa que extraía ilegalmente areia em Campos Alegre. A exploração era feita sem licença ambiental e com autorização de lavra adulterada. Foram recolhidos três tratores, caminhões, uma caminhonete e dois motores estacionários com bomba. O empresário vai responder pelos crimes de usurpação de bem da União, poluição e extração mineral sem autorização, receptação qualificada, associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso. No oeste catarinense, duas pessoas foram presas suspeitas de assaltarem uma padaria em Chapecó. Dois homens supostamente armados invadiram o estabelecimento e renderam duas pessoas que estavam no local. Eles foram abordados pelos agentes. Com eles foram apreendidos um celular, um simular cruzado no crime e uma quantia em dinheiro. Os dois foram presos e encaminhados à delegacia.